A cantora Madonna tá chegando aqui em solo brasileiro pra fazer um super show. Mas o que pouca gente sabe é que a gente tem uma Madonna aqui no Ceará mesmo, uma tal de Madonna Furacão, é isso mesmo? É sim. E você gosta dela, é fã dela? Sim, eu gosto dela, da cantoria dela e do trabalho dela como cabeleireira. Olha, e ela é duas em uma. E ela é melhor que a Madonna Internacional? Com certeza. Furacão Madonna, de onde é que vem este nome e este amor pela cantora, não é isso? É sim, dessa diva maravilhosa, que é uma mulher guerreira, batalhadora. Ela quebra tabu, ela arrasa. Foi por isso que surgiu esse nome. Desde os seus 14 anos é apaixonada pela Madonna. Mas foi aos 18 anos que a nossa Furacão decidiu começar a se apresentar em festas e restaurantes. É mais assim, dublagem, porque eu pretendo fazer aula de canto, né? Só não procurei ainda por causa do tempo, essas coisas. Algumas dificuldades, mas eu vou tirar de letra. Você falou que a Madonna quebra tabus e é verdade. Me diz de que forma essa quebra dela, desses preconceitos que existem na nossa sociedade, lhe ajudou. É, me ajudou assim no... No jeito dela, na sensualidade, no poder feminino perante a sociedade e tudo. Me ajudou a ser quem eu queria ser. Ela não é só cantora, meu povo. A Madonna Furacão ainda é empreendedora e tem o seu próprio salão, o Madonna Beleza. Os sonhos são vários. E vão desde ter o dinheiro para colocar a sua prótese de silicone, até conhecer a sua diva inspiradora. Eu queria pedir, né, alguém, assim, que se sensibilizasse comigo e me ajudasse aí para me conhecer essa diva. Está bem pertinho do show dela, né? E eu quero muito, muito conhecer, né? Mesmo que eu não consiga dar um abraço nela, né? Um beijo no rosto, né? Mas eu queria, pelo menos, ver ela, né, no show, né? Além de todos esses sonhos, ela ainda tem um, que é ser repórter. Bora ver se esse negócio funciona mesmo. Vamos fazer esse teste. E aí, a Madonna Furacão passou no teste, meu povo? Brincadeiras à parte, a pergunta que não quer calar. Por que Furacão? Eu faço shows, né, a audiência sobe. E é quando, assim, vamos dizer assim, um namorado, uns paquera. Furacão. Furacão.